Ai, não! A princesa está presa no feitiço do Goblin de Neve! Rápido, Elsa! Faz um príncipe! Um bem bonito! Ah, não! O príncipe também foi preso! Quem liga para o perigo quando se tem amor? Beijos não vão salvar a floresta! As fadas perdidas suplicam! Que som a girafa faz? Não importa! Elas acordam a fada rainha que quebra o feitiço e salva todo mundo! E todos se casam! Do que estão brincando? De Floresta Encantada! O príncipe e a princesa... Não parece com qualquer Floresta Encantada que eu já tenha visto! Você já viu uma Floresta Encantada? Peraí, o quê? Já vi! Uma vez! E escondeu-se da gente todo esse tempo? Bom, eu posso contar agora, se... Tudo bem, conta! Conta agora! Você tem certeza? É hora de saberem! Vamos fazer um boneco de nós, mais tarde! Mas só se ficarem quietinhas! Distante daqui, bem longe em direção ao norte, existia uma floresta muito antiga e muito encantada. Mas a sua magia não se resumia a feitiços de goblins nem a fadas perdidas. Ela era protegida pelos espíritos mais poderosos de todos. Os do ar, do fogo, da água e da terra. Mas também era o lar do misterioso povo Nortaldra. Esse povo era mágico? Que nem eu? Não, Elsa. Eles não eram mágicos. Eles só se aproveitavam dos dons da Floresta. Tinham costumes muito diferentes dos nossos. Mas mesmo assim, nos prometeram amizade. Para honrar isso, o seu avô, o rei Runard, construiu uma imponente represa para fortalecer as águas deles. Um presente de paz. É um presentão de paz. E eu me senti honrado por poder celebrá-lo na floresta.